Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz 21 de Julho de 1982 Queridos filhos, convido-vos a rezar e jejuar pela paz no mundo. Vós tendes esquecido que a oração e o jejum podem afastar também as guerras e, enfim, interromper as leis naturais. O melhor jejum é aquele a pão e água. Todos, com exceção dos doentes, devem jejuar. As esmolas e as obras de caridade não podem substituir o jejum. Rainha da Paz, rogai por nós.